Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer para evoluir diariamente de uma forma rápida e fácil. Imagina se fosse possível ao final de toda noite, a hora que você vai dormir, se fazendo apenas três perguntas. Essas perguntas produzissem aprendizado e crescimento na tua vida. Imagina como seria o seu dia a dia, o quanto você cresceria gradativamente fazendo isso. E é sobre isso que eu quero ensinar nesse vídeo. Essa técnica de três perguntas, eu aprendi ela com o Tony Robbins, o melhor coach do mundo. Uma técnica simples e fácil, que não toma tempo e ela é muito poderosa, ela é extremamente poderosa. O meu convite para você é você começar a aplicar ela dia a dia. Se for necessário, anota as perguntas que eu vou te passar para que no final da noite você faça e responda. Mas é preciso ter disciplina, querer realmente mudar para você conseguir fazer essas perguntas diariamente. O meu convite é para você, faça isso durante três dias e veja o quanto você vai evoluir e crescer na tua vida. Vamos lá as perguntas então. A primeira pergunta que você precisa se fazer a hora que você for dormir é O que eu contribuí hoje? Você se faz uma pergunta. O que eu contribuí hoje? Para quem eu contribuí? Qual foi a mudança que eu fiz na vida das pessoas? Para quem eu contribuí? Qual foi a contribuição que eu dei para o mundo? Eu dei um bom dia sorrindo para a pessoa? Eu ensinei alguma coisa para alguém? Eu gravei um vídeo ajudando alguém a mudar a vida? Mudar a sua própria vida? Então qual foi a contribuição que você deu? Você ajudou um colega de trabalho de alguma forma? E vai buscar qual foi a contribuição? Se você perceber, ah, eu não contribuí com nada. Isso já começa a cair fichas, a mostrar para você que você precisa ser uma pessoa que contribui mais. A segunda pergunta. O que eu aprendi hoje? E aí você se pergunta, o que eu aprendi hoje? Vai buscar, eu li alguma coisa? Eu troquei um assunto interessante com outra pessoa? Eu tive algum aprendizado? Eu assisti algum vídeo que acrescentou algo para mim? O quanto eu evoluí hoje? O quanto eu aprendi? T. Harvey Ecker, do Segredos da Mente Milionária, ele tem uma frase que diz assim, que se você não está crescendo, você está morrendo. Se você diariamente não está evoluindo, aprendendo algo, você está estagnado. E quem está estagnado está morrendo, porque o mundo está em constante evolução. Então você precisa se perguntar, o que eu aprendi hoje? E essa pergunta vai buscar qual foram os aprendizados que você teve naquele dia, e vai fixar o aprendizado e vai fazer a cada dia você buscar melhoria e aprendizado constante. E a terceira pergunta, o que eu posso fazer melhor? E aí essa pergunta já te prepara para o dia seguinte. Você vai buscar o que eu posso fazer melhor para o dia seguinte. E é apenas um dia, não é daqui seis meses, um ano. É só o que eu posso fazer melhor no dia seguinte. E você se fazendo essas três perguntas, todos os dias da noite, você vai ver a evolução que você vai ter. Qual é o aprendizado que isso vai trazer para você? Qual é a autoconsciência das suas ações, daquilo que você faz, o quanto você está evoluindo? Então, hoje é um vídeo rápido, uma dica rápida, mas extremamente poderosa. Se você gostou, dá um curtir para que eu saiba que você está gostando dos meus vídeos. E deixe o seu comentário. É o seu comentário que me incentiva a continuar fazendo esses vídeos. Eu tenho uma missão de ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. E por isso eu estou sempre estudando, fazendo cursos, lendo livros, assistindo vídeos e compartilhando isso. Porque o meu desejo é que você seja o melhor que você possa ser. E eu quero compartilhar ferramentas e estratégias para que você atinja os seus objetivos, para que você melhore a sua vida em todas as áreas. E quando você deixa o seu comentário, eu sei que eu estou cumprindo com a minha missão. Então, deixe um comentário. O que você está achando dos meus vídeos? Se você vem acompanhando ou se é o primeiro vídeo, o que você achou? E se você quer receber os meus vídeos, todos os dias eu gravo vídeos, gravo séries ajudando pessoas em diversas áreas da vida. Se você quer receber os meus vídeos, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo. Eu não sei onde você está assistindo o vídeo, se é no YouTube, se é no Facebook. Vai ter um link para você clicar e ir para o meu site e escrever seu nome e e-mail. Coloca o seu nome e-mail que você vai passar a receber os meus vídeos assim que eu postar. Ou um resumo semanal, um resumo da semana com os vídeos que eu publiquei para você poder acompanhar. E eu vou estar sempre publicando, vou estar sempre postando conteúdo de qualidade para te ajudar a ser o melhor que você pode ser. Então, se você gostou, dá um curtir, deixa o seu comentário. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, pelo desktop, pelo seu computador, vai ter um link, vai ter um ícone aqui para você clicar e assinar o meu canal do YouTube para você passar a receber os meus vídeos. Assim que eu enviar um vídeo, você recebe uma notificação no seu e-mail falando que eu enviei um novo vídeo. Agora, se você estiver no celular ou no tablet, ele vai ter o link aqui em cima ou aqui embaixo para você se inscrever, para você clicar e se inscrever e começar a receber por e-mail. Então, minha gratidão a você, eu te desejo muito sucesso. Um forte abraço!